Querer saber quanto ganha uma pessoa que trabalha com futebol é muito comum. Na internet se tem listas e listas do quanto os jogadores lucram no ano e isso não é novidade para ninguém. Mas em algum momento você já se perguntou quanto ganha um árbitro de futebol? Ou melhor, quanto ganha os árbitros mais bem pagos do mundo? Bem, se você tem essa curiosidade, fica por aí porque vamos explicar no vídeo de hoje. Ser um árbitro de futebol não é nada fácil, exige muito preparo, tanto físico quanto psicológico. Todos os jogos eles estão sujeitos a gestos obscenos, xingamentos e em casos mais graves até mesmo agressão. Mas será que o salário vale mesmo para tudo isso que um árbitro passa em campo? Vamos começar falando de um árbitro FIFA. Para um árbitro desse padrão, a média salarial anual é de 260 mil dólares ao ano. Os árbitros FIFA são os que mais ganham nesse esporte, somente com uma exceção. No começo desse ano, o árbitro da Premier League Mark Glattenberg assinou um contrato com uma liga do Oriente Médio e vai chegar a ganhar cerca de 650 mil dólares ao ano. Com esse contrato de Mark, ele agora é o árbitro mais bem pago de qualquer esporte do mundo. Bem, já sabemos que os árbitros FIFA são os mais bem pagos do mundo, somente com a exceção de Mark. Mas qual é a segunda liga que mais paga bem os árbitros? A segunda liga é a espanhola, que em 2018 aumentou em 50% o salário dos árbitros dentro de campo. Já pensou em um aumento de 50% de salário? Realmente, muito bizarro. Segundo o jornal Marca, os árbitros da La Liga ganham em média 296 mil euros anuais. Fora o que ganham por partida pitada, que são 6 mil euros por jogo. Depois dos espanhóis, podemos ir para uma das ligas mais difíceis do mundo, a Premier League. Os árbitros do campeonato inglês ganham 44 mil 146 euros ao ano e mais um bônus de 1.336 euros por jogo apitado. Já em outras ligas da Europa, os árbitros não têm um salário fixo assim como vimos até aqui no vídeo. A Bundesliga paga 3.600 euros por jogo apitado e a Série A da Itália paga 3.400 euros por jogo. Já na Europa, a liga que menos paga um árbitro é a de Portugal. Um árbitro ganha por jogo 1.188 euros. E no Brasil, você tem noção quanto é o salário de um árbitro de futebol no nosso país? Na verdade, eles também não têm um salário fixo. Um juizão por aqui só ganha se estiver trabalhando. Um árbitro FIFA que apita a Série A no Brasil ganha 4 mil reais por jogo. E um árbitro CBF, 2.900. Já a lista dos árbitros que mais ganham dinheiro no mundo são Mas, e aí? Você já sabia quanto ganha um árbitro no futebol? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like.